Música Nesta quinta-feira os parlamentares analisaram proposta que garante aos consumidores a contratação de planos de internet banda larga fixa sendo exclusivamente diferenciados pela velocidade de conexão, sem que haja qualquer limite do volume de dados utilizados. O texto apresentado pelo deputado Márcio Canella também proíbe, sob pena de aplicação de multas, que as operadoras interrompam o acesso ou reduzam a velocidade de conexão contratada por qualquer limite pré-estabelecido pelo uso de dados. A medida não se aplica aos planos de internet móvel. O projeto aprovado em segunda discussão segue para a sanção ou veto do governador. E pode ser criada no Rio a Semana do Lixo Zero, a ser comemorada durante a última semana do mês de outubro. O objetivo da proposta apresentada pela deputada Marta Rocha é que sejam realizadas ações de conscientização para a população a respeito do descarte correto do lixo produzido e também da destinação dos resíduos sólidos para a reciclagem. A proposta aprovada em primeira discussão vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. E o Rio pode criar um programa estadual para a aquisição de alimentos da agricultura familiar e pequenos produtores. O objetivo da proposta é fomentar a ocupação produtiva, a renda dos agricultores familiares e o abastecimento de restaurantes e cozinhas comunitárias. De acordo com o texto, o programa deve seguir as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social em vigor, como forma de enfrentamento à insegurança alimentar. O projeto prevê ainda o monitoramento dos fluxos e preços dos itens que integram a cesta básica e a doação de alimentos para as famílias mais pobres. A proposta segue para a segunda discussão. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri